Carmen Sousa, ao vivo em Lisboa. Após digressão europeia nas mais prestigiadas salas de espetáculos e festivais, em Paris, Londres e Milão, Carmen Sousa, no Museu do Oriente, dia 31 de Março. Lançamento oficial do seu novo disco, Interconnectedness. Carmen Sousa, a voz do jazz de Cabo Verde. Um bom ser a não perder.